Se ela enche vela, eu gosto dela, mas de sujeito não dá. Chega o dia inteiro dormindo, só aquela música brega. Não me dá mais atenção e não há paz, mas já me acurra. Não me dá mais atenção e não há paz, mas de sujeito não dá. Não me dá mais atenção e não há paz, mas de sujeito não dá. Não me dá mais atenção e não há paz, mas de sujeito não dá. Não me dá mais atenção e não há paz, mas de sujeito não dá. Não me dá mais atenção e não há paz. Não me dá mais atenção e não há paz, mas de sujeito não dá. Não me dá mais atenção e não há paz, mas de sujeito não dá. Não me dá mais atenção e não há paz, mas de sujeito não dá. Não me dá mais atenção e não há paz, mas de sujeito não dá. Não me dá mais atenção e não há paz, mas de sujeito não dá. Não me dá mais atenção e não há paz. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.